Lararáia O corpo A morte leva A voz some na brisa, a dor sobe pras trevas, o nome a obra imortaliza. A morte, bens o espírito, a brisa traz a música, que na vida é sempre a luz mais forte, ilumina a gente além da morte. Vem a minha música, vem no ar, ouve de onde estás a minha súbita.